Giovanni, estou sendo processado criminalmente pelo Ministério Público ou uma queixa crime? Ou estou sofrendo um inquérito policial? A gente sabe que jovens concurseiros aí, o tempo todo ali estudando, compenetrado e perde um pouco a habilidade social e infelizmente às vezes acaba entrando em alguns problemas. E a pessoa acaba achando que pelo fato de estar respondendo um inquérito ou uma ação penal, ele não vai poder concorrer a um concurso público ou ele vai ser eliminado. Você vai passando, isso acontece muito na polícia, você foi passando nas fases, chegou na investigação social, falou, olha, você está eliminado porque você tem um inquérito, dois inquéritos contra você, você está sofrendo uma ação penal, então você está eliminado. E aí você vai de cabeça baixa, porque aquilo é verdade, realmente você está respondendo a essas questões processuais e você deixa para lá. E aí você comete o maior erro. Talvez o maior erro não foi você se envolver em uma discussão, porque às vezes nem culpa sua foi, ou você realiza uma ação que às vezes está ali por engano e o próprio Ministério Público pede sua absolução, mas pelo fato de não se informar, de não conhecer os seus direitos. Você estudou, cara, você estudou, jovem moça, vocês estudaram, então você tem direito de se informar, você tem o direito de lutar pelos seus direitos. E o STJ foi bem pragmático nesse sentido. Se você simplesmente está respondendo a um inquérito ou uma ação penal, isso não necessariamente tem que te eliminar, porque você não foi julgado, você não foi condenado. Então você tem a presunção de inocência, principalmente no trânsito. Se você tem em segundo grau de jurisdição, imagine um processo administrativo, um procedimento administrativo como inquérito, ou não ter curso de uma ação penal. Então, o simples fato de você ter um inquérito ou ação penal em curso contra você não justifica a sua eliminação, ok? Vou deixar na descrição desse vídeo esse conteúdo para ti. Espero ter te informado. Estamos aqui no intuito de deixar o candidato a concurso, o concurseiro informado juridicamente, para que quando ele venha a sofrer alguma dessas injustiças, que toda hora acontece. Nossa, como eu recebo pessoas aqui no escritório que passam por esse tipo de injustiça, são eliminados injustamente. Então, preste atenção, cuide do seu direito. E concurso público é estratégia e principalmente é personalidade. Você não pode simplesmente por ter recebido a informação que foi eliminada, baixar a cabeça e pensar no outro edital. Não. Observe bem, porque certamente, se você olhar com detalhes, você pode ter sofrido uma injustiça. E se você for injustiçado, busque o seu direito. Espero ter colaborado um pouquinho com o seu direito, com o seu conhecimento também. Se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí